Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje, mais um vídeo com as últimas novidades quentinhas da internet pra você. E ontem à noite, aconteceram as gravações do Prêmio MTV. Ele será transmitido hoje às 9 horas da noite. Mas nas redes sociais, não se fala em outra coisa. Blogueirinha de merda ganhou na sua categoria e publicou nas suas redes sociais. Os looks foram destaque na noite de ontem. Luísa Sonza apareceu todinha de amarelo e dividiu opinião nas redes sociais. Alguns disseram que ela era a patricinha de Beverly Hills. E outros disseram que o look estava pra lá de estranho. E você, o que achou? O modelito brilhoso de Flávia Pavanelli também foi assunto nas redes sociais. Felipe Neto também esteve presente ao lado da namorada, Bruna Gomes. Nina Secrets e Guilherme também estiveram por lá. Federico De Vito foi assunto nas redes sociais. O motivo? Ele reproduziu o icônico look de Britney Spears e Justin Timberlake, que na época namoravam. Os dois foram a essa mesma premiação vestidos de jeans. Na Cardoso também esteve no evento e postou o seu look nas redes sociais. O Whindersson Nunes era o apresentador dessa premiação e arrasou no look escolhido. Gabi apresentaria uma das categorias do prêmio, mas ela teve problemas de saúde e não pôde estar presente. Mas também teve babado. Jessica Cayani não foi ao prêmio e os seguidores especulam nas suas redes sociais qual foi o motivo. Nos stories, ela parece super abalada, mas não revelou o que aconteceu. Olha só. E aí, meu povo, gente, deixa eu dizer um negócio a vocês, né? Às vezes acontecem umas coisas na vida da gente que não é pra ser, né? E a gente fica tentando, tentando, tentando fazer dar certo. Eu sou a pessoa que tenta as coisas fazerem, fazer as coisas darem certo. Então, eu tinha tentado vir pra cá, né? Desde ontem, como vocês viram, pra ir pro prêmio com o meu amigo Carlinhos. Tô aqui, inclusive, no quarto dele. Mas algumas coisas deram errado. Como eu já vim andando desde ontem, ainda me arrumei e tudo mais. Mas acabou não dando certo. Tive um probleminha aí. E é isso, gente. Às vezes, né? As coisas não dão certo na vida da gente. E eu gosto de compartilhar aqui com vocês, gente. Porque eu acho que nem sempre a vida são vitórias, né? Eu acho que se aconteceu isso agora é porque não era pra ser, né? Desde ontem vinha dando errado o voo. Hoje também deram algumas coisas erradas. Então, gente, só pra vocês saberem que nem tudo na vida sai como a gente planeja, né? E aí, curtiu as novidades? Me conta aqui nos comentários. Eu te vejo no Insta, arroba Junogueira Oficial. Até mais!